Matias Arezzo é o terceiro centroavante do Grêmio, é justo isso? Eu não vou perguntar pra Ju, porque ela vai dizer que não. Bapton, é justo? Eu não... No momento, eu não acho. Para a tristeza do Leonardo. No momento, eu não acho. Assim, o Diego Costa, bem fisicamente, óbvio que sim. Tá? Mas é que o Diego Costa tá sem ritmo de jogo. Tem que ganhar ritmo, eu sei. Mas aí, botar... Não, o Diego Costa jogou, cara, eu acho que 75, 80 minutos. Mas aí que tá, Bapton, como é que vai mudar ritmo pro cara que é melhor que o Arezzo se ele não jogar? Tá, mas tu acha que ele tava... Assim, o Diego Costa tava voltando de lesão e ele teve condições de jogar 85 minutos. 80 minutos, vou botar. Conhecendo o Renato Portaluppi, o jogador voltando de lesão jogando 80 minutos, tem alguma coisa errada aí. E aí, né, aí vai... Tipo, ah, tá, eu sou a uma que eu sempre falo, tem que botar o cara pra ter ritmo de jogo. Mas aí tu vai colocar o jogo inteiro, tipo, o cara tá voltando... Jogou um jogo antes desse, da volta da lesão, e aí ainda sentiu dor no jogo que jogou, e aí tu vai botar o cara e jogar 80 minutos. Tipo, eu... O que eu pensei, e falei isso no carro quando a gente tava voltando, acho que não é só que eu cheguei a falar ali no pós-jogo. Mas, assim, então bota o Arezzo iniciar o jogo, deixa o Diego no banco e bota o Diego no segundo tempo. Ou, faz vice-verta, mas não deixa jogando tanto tempo também. Eu acho que o Arezzo dá uma agilidade no time, sabe? E aí, e o Diego não foi alimentado também, tipo, também não dá pra eu pedir que o Diego vá lá buscar bola no meio do campo lá, ajudar o pessoal a puxar o time pra frente, e se ele não, se ele tá voltando de lesão, tipo, tu vai crucificar o cara, ele sacrificar o cara pra ele ir buscar bola e fazer tudo, tipo, não dá. Eu acho que eu vou muito com o Bob, eu acho que não é terceiro não, não devia ser terceiro opção não, Arezzo. Tinha que ser a segunda ali, pelo menos. Eu acho que tá certo, como já deve ter percebido, minha opinião. É, tem mais uma coisa, né? O Diego Costa, por exemplo, vai jogar terça? Eu acho que é mais chance do Diego Costa entrar no segundo tempo se precisar do que o Arezzo. Pois é, daí é mais uma ironia do Renato. O Breffle nem no banco ficou pra estar prontinho pra jogar terça. O Diego Costa, que tem 34 anos, tá mal fisicamente, é um jogador mais pesado, jogou 80 minutos e vai jogar terça. Não, eu acho que joga terça se precisar, que fique claro. E no segundo tempo e tal. O Leandro Costa, Gustavinho logo estará dirigindo um Bentley GT continental pela Inglaterra. Exatamente. Tem que ver se ele já sabe dirigir, né? A Recife fez 18 anos. Sem três zagueiros, a bola aérea é uma desgraça. Faz anos já, André Nadvorne mandou aqui. O Anderson Hilton, gente, sabe por que gosto da Rádio Pachola? Porque tem ótimos repórteres, profissionais, torcedores do Grêmio. É, agora tem. Toda a equipe está de parabéns, parabéns a Ju pelo espaço na rádio. Quem falou isso? Anderson Hilton. O Anderson não está acompanhando muito bem. Ótimos repórteres, Anderson. Onde é que tu está vendo? Aramis, hilário. Diego Costa, final de carreira. Dá oportunidade para o Arezzo. Diego Costa foi um a menos em campo durante os 80 minutos. Alexandre Viana Pocelti. Grêmio, esse futebolzinho que mostrou contra o Bahia. O Grêmio mostrou um futebolzinho medíocre contra o Bahia. Apoiar a Renatice dá nisso. Não ganha nada esse jogo burro, técnico do Grêmio. Tem que mandar. Tchau. Ok. Gente, amanhã o Grêmio joga contra o Fluminense. 19 horas. Dá-lhe Grêmio. O Grêmio precisa de um empate para conseguir a classificação para a próxima fase das quartas de final da Copa Libertadores. E agora vamos com o palpite da galera. Ju Clever, quanto tu acha que vai ser o jogo amanhã? Então, eu acho que o Fluminense vai vir para o ataque. Acho que o Renato vai vir meio retrancado, por sinal. Estou com medo de ser um jogo tipo 1x0 para eles. E a gente para a pênalti não quer, pelo amor de Deus. Acho que um... Pior que eu não sei se Grêmio faz gol amanhã. Isso está me pegando bastante. Não sei, porque estou curiosa para saber a escalação do Renato também. Cara, chutaria um empate ali, 1x1, 0x0. Não sei se vai muito além disso, não. Porque eu acho, após estar errada, que o Renato vem com o time retrancadinho ali para segurar o resultado. Então, e me... Não gosto também quando o Renato vem com o time retrancado, porque a gente não tem muita oportunidade de gol. Então, acho que é isso. Acho que vai ser 1x1 ou 0x0. Tá aí. Meu palpite, sinceramente, o Renato vai polvoar o meio-campo. Vai jogar com muita gente. Especialmente 11 jogadores. Acho que vai jogar com 11 jogadores, mas ali no meio de campo vai ter uma galerinha. E eu acho, sinceramente, que o jogo vai ser um 0x0. Bem chato. Babton, teu palpite para Grêmio Fluminense amanhã? 1x1. 1x1 ou 0x0, mas é o empate amanhã. Amanhã é o empate com o Pedro. Nós três também empate. Regulamento embaixo do braço. Regulamento embaixo do braço. E é isso aí. Estou para dizer mais, tá? O segundo palpite de time é o famoso 4x2x3x1 para o Grêmio começar em cima, tentar fazer um gol ali nos 20 do primeiro tempo, no máximo. E aí depois fechar a casinha e abraço, sabe? Porque daí se o Grêmio faz um gol, cara... Desculpa, Babton. Não, eu te cortei. Desculpa. Vai lá. Não, não. Eu só ia dizer que eu acho que o Grêmio, se jogar para frente desse jeito, conseguir fazer um 0x0 cedo, o Renato com 30 do primeiro tempo já bota um zagueirinho a mais, fecha a casinha e aí vão para o agarra-agarra para cima dos caras. Babton. Eu acho que o Grêmio vai com três zagueiros. Jeromel, Kahneman e Jamerson. Jeromel e Kahneman poupados. Jeromel e Kahneman shakes Kahneman